E a gente volta pedindo a atenção do condutor, atenção em condutor, o trânsito sobre a ponte do rio Puxim, na avenida Beira Mar, aqui em Aracaju, ficará parcialmente bloqueado no sentido Praias Centro a partir de amanhã, 1º de julho, de acordo com a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito, a SMTT. A mudança deve acontecer durante os próximos 30 dias. Agentes da SMTT estarão no local, nos horários de maior movimentação, para orientar e auxiliar a fluidez no trânsito.